Muito obrigado pela presença de vocês aqui, quem tá falando é TH e eu já quero falar pra você e por isso que agora nós vamos pegar para mandar um salve E eu já vou acessar a lista dos nossos salves aqui Quando eu era pequeno eu assistia uns filmes e tinha aquela parada de versão brasileira Herbert Richards E agora eu tô vendo que eu vou mandar um salve pro Michael Richards Ele tá acompanhado do Robert Eric e o Theo Santos Calma amanhã tem mais vídeo então não fique nos prantos É isso aí quebrada rapaziada e meninada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Só que eu sou nesse Johnny que chego pesado e já faço barulho Você trouxe panela na improvisada, só que apanhar de pressão vou te torrar sua feijuada Eu não lembro que sai, saindo ali pesado e hoje eu tenho o meu critério Por que? Na costa da EPE, cara, eu vou tentar melhorar o liso, tá? Eu vou deixar careca Eu sou nesse Johnny que chego mandando o pessoal empolado com composição O negócio que cê não aguenta, veja o meu pé, você parecia até meu polegar de boneco Eu não ia morrer hoje nem amanhã, tá ligado? Vê se entende, por que a oração da minha mãe é muito mais resistente Sua mãe tem oração, a minha também tem, mas eu faço um freestyle, eu vou além Mesmo se eu morrer hoje eu vou explicar que eu morro aqui sem dar falha E as valquírias tão descendo, eu fui ótimo na batalha Minha mãe ora, a sua ora, eu nem me espanto A sua pede talenta, a minha não, por que eu me garanto Cê tá ligado? Olha só, o valor de valquíria é bala Então relaxa aqui hoje, eu te mando pra Valhalla Sabe por que minha mãe pede talento nesse combate? É que o cão preto na rua de noite não é chocolate Olha só, desculpa mano, eu na verdade campeão antecipado, estou recorde, eu ganhei no meio do ano Eu sou o primeiro, mano, segue seu caminho, no caso eu tô seguindo, deixo você na frente pro seu ego te matar sozinho Mas do mesmo jeito, me desculpa meu parceiro, você sabe eu não erro quando eu miro Mano, deixo você, eu ego na frente, eu mato os dois com um tiro Eu sou o primeiro, mano, segue seu caminho no meio do ano Há dois anos atrás, mas você é um babaca, pode me matar sozinho Buscou um amamento, por que tiro de Glock não vara O que você tá fazendo, sabe que só rima não sustenta Tenta atirar com um parafalo, que o tio atirou pra um para-90 Você tá ligado que eu represento a minha quebrada Antes pra Natal sorte que eu venci uma corrida fazendo minha caminhada Caramba, calcote faz, River Plate fez um a zero Falou o cara que abriu o placar Humildemente, você tava caminhando tipo um homem na estrada Até um espermatozoide, entrou a pílula do outro dia e você não fez nada Sinceramente, quebra Mano, esse é o free, minha mãe tomou citotec Mesmo assim eu virei MC Isso é óbvio, beado Sinceramente, meu mano, tá ligado que eu vou te esculachando na arte da rima Não é pra romantizar a mulher que toma citotec Ela não deixa de tentar ser uma assassina Tá ligado? Na verdade na cara eu vou jogando Ela tomou citotec e você tá aqui, parabéns, mas não é motivo de tá se orgulhando Mano, você tá falando uma volta até porque essa daí é a realidade da periferia Fala pra mim porque a mãe não pode abortar Você tem vários pais que tá aí abortando todo dia Sinceramente, pela atitude Ele falou, não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa Capricho na capa, tá ligado? Por isso uma tem a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado? Por isso eu vou adiante Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com raiva com o que tem cheio de sangue Vara cima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente, cê quer falar que eu sou feio? Você é famoso, continua o Spanker na moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Pra bochecha é estilo Budog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima, nós chega no verso e a rima em praça Ele falou de Spanker a moda, sinceramente você deu uma goela Spanker a moda, vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tenho a diferença Se eu não entendeu, agora eu chego no jogo Você queima a casa de todo mundo, você não é o Vasco Você é o bota-cogo Então se liga no papo, mando no improvisado Falou de si, nunca porque nego empurrar no teu buraco Se liga, bagulho, e toma a terra e cola que é rima improvisado Eu não saio da terceira, é tipo marcha, você é mané Eu já engotei a quarta e você está de ré Ei, você é mané e sem dó Pode falar de pimbolim, quer rima boa? Tó, tó, tipo Michael Jackson, eu faço um walker Eu não tô de ré, eu dou cavalinho de pau, estilo Paul Walker Otário, se liga, galera curioso Eu te ganho um rio e só por lá até então Você não é o Michael Jackson, não, por inteiro Esse é o Big Léo que vai fazer um walker Voltando pro Rio de Janeiro Ei, esse é o Eduardo Eu sou Paulo, mano, na moral, vai pra puta caril Porque, Tiago, você tá chupando o meu estado Eu acho que a elite é vaga na batalha de frio Não adianta você chupar Agora eu não sou César pra carregar Eu vou rimando, sua rimada de enfeite Eu sou o César que já cula na tua cara Tu olha pra ele e fala Leite! Joga leite, 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 leite O que que tu achou, noventa? Empolgante Você sabe que aqui você não estressa Eu achei que seu nível era maior Pra me ganhar você também apertou o botão César Sabe que pra mim você é um infeliz Ei, você quer falar? Se alguma coisa eu falo o nome em Cristo Aqui eu ganhei no Interestadual Que igual você no QG também levou um pau Eu vou rimando aqui na improvisação Eu não aperto o botão César O César que aperta seu botão Ei, 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 tem mais um Vai pra puta que pariu Do em cronos, punhetinho Ouvindo canção infantil Vai, tu vende, passando sapatão Caralho, mãe, 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 mãe Tu tava chapado, você detesta E depois acabou tu parando a cama com o trajeto Se acha que eu não tá ligado Calou, calé, me leva pro hospital Depois que tu já o teto vacilando Tu achou que era Jorginho Afinal da noite era Jorjão Aí você vai ficar crescendo É um bagulho louco assim Que eu tô com o Drian dizendo Tá ligado, mano? Que Deus nos acuda Aí depois ficou corrente Hoje eu tô com o Travél Que me ajuda Aí, mano, chico, velho Não, não, não Vou enxergar você com Mariana Guarda por aí tal te pegou Mariana foi presa pelo Ibama Pra você ver, sem gracinha Bagulha é diferente, mano Sem gracinha Sem gracinha Aqui é o Kibe E a Mariana é a coxinha Eu falo que a sua rima é xerote Se você espirrar seu benção Manda beatbox Ah, eu vou pra bater Que MC é você Que só manda na matapeia Porque eu vou até o Recife É o que falou de Tron O que você contou? Beatbox com o seu xerote É um bagulho louco Se tu sabota, não me sabote Botou uma santa e pensa que é o Trevor Scott Yeah, irmão, tá tudo bem Você fica careca, pinta o cabelo E essa que é Eminem Aí, você sabe que agora eu mando bem Por isso na batalha agora você virou refém As cara quer falar de trap, pô Ei, ei Já falei com sua rima o verdade Chaguinho, papo é pra tu Quando o trap se inverteu Alguém me explica Era papo de bandido A gente filho de polícia Porra, alguém me explica esse bagulho Você quer falar, mas você não tem conteúdo Ah é Mas seu pai é um polícia, isso Não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende, porra Não me acompanhe Dessa derrota Eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ice Você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado, mano? Pega essa visão Irmão, tá ligado, esse é o vago Você já tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Só vendo o diabo Aí, o César é meu representante Do morro, do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você Fídeo polícia é preguiçoso e não pensa Aí, não é isso não Tá ligado, eu sou astuto É que eu faço o meu rap Mexo pouco e penso muito pouco Você tá ligado agora aqui na levada É melhor do que esse MC Que fala, fala, fala e não faz nada Demorou, mano Sabe que agora o Balota Que não vai correr do assunto Você pensa pouco ou rima muito Eu penso um pouco, giro o mundo Entendeu, mano Como que eu passo por isso Balota já mata esse pela O inverso aqui é o suficiente Balota que veio ser uma manivela Mas eu coloco o mundo na minha mão Sabe, agora eu falo pra vocês Pego o mundo, boto no dedo Giro um pouco, cê tá de crente Porra, você tá ligado agora Chegando pra vida Balota, hoje eu morreu Fazendo a vida Você tá ligado Tá vintado mais que você Pareceu Calma, parceiro Cê sabe que agora A derrota é evidente Se essa é de três Cê é baixo Qual cara E não vai passar Que tem lebron na sua frente Entendeu, mano Foi porque agora No peço Cê já fica rouco É, quase na corra de três Mabaitou o Balota E tomou o tou Queimado agora na aldeia A Ravena tá bem mais bonita Eu vim pra cá Pra na roda cultural Achando que o que importava Era a rima Mas tudo bem Não desmereço Olho pra você E olha só No futuro Claro que eu não me esqueço Porque você é a Ravena Ok Só que acho que não tá pronta Pra briga É uma jovem titã Choice já é um titã Tipo da grécia antiga Eu vou chegando na rima Acho que agora Você não pegou Porque o freestyle Que você mandou Choice já respondeu E você decorou Minha mente Não é feita de resto Só se você Sou mina sagaz A minha mente Hoje é feita de resto Feita de todos Os seus restos mortais Só que eu vou fazer No meu freestyle E agora que eu sou verdadeiro O seu verso não salvar a vida Você é MC Não é bombeiro Apagando o meu verso Agora porque você sabe Se joga Do Rima era melhor Se fosse bombeiro Porque hoje o Tioz te afoga Eu saí de lá Mas ganhou de você Na batalha Na quebrada Ele paga tanto de favela Mas se ele ganhar Na mega cena Você é o primeiro A sair dela Pega o ar Peguei essa dança E cara muda Fui na favela E reclamou Porque o tênis Não tô sujo Cê tá ligado Olha só como é que é Bagulho é muito louco E você é mamãe Eu fui para a Pompeia Limando você ramela Você foi pra briga de pedra Só pra cheirar com prendrela Aê Muita ramela sem doze Você cheirou com prendrela E fumou crack com o nome Eu fui cheirar com prendrela Na avenida Fui pra longe de um lugar Aonde ninguém cuida da minha vida Cê tá ligado Você que é santo Calo de um pinz É fofinho Igual você é bato Que lesão Povinho é mato Cê pode acabar com uma vida minha Tenho mais seis As mina me chama de gato Mas tem fudendo Amigão Mas na batalha Eu não sou gato Eu sou feroz Eu sou um leão As mina te chama de gato Tudo bem Tu tá checha gati E você não come ninguém Eu tô cheirando assim Assim é molecade Falou quanto o leãozinho Limando do poço Já fiz o som hoje Que eu cachê no pescoço Tá ligado Cachê é meu Então se liga aqui agora Cê se fudeu Falou do meu bigode Ou seu infeliz Chama ele de vitória Porque ele tá bem baixo Do meu nariz Ainda não aprendeu Tá ligado que agora se comprometeu Nós dois foi pro nacional Mas é cuzão Lá nele foi só em um Eu fui em dois E fui campeão Parabéns O mérito é seu Mas cê vai morrer aqui hoje E o problema é só meu Se é que cê entende Então repara Ó arrombado Nem que é a vitória O nariz que é empinado Cala a boca irmão Você é fraco Se liga aqui nessa porra Aqui eu me destaco Falou de problema Aqui nessa levada Eu tô envolvido no problema É os problemas da quebrada Pode pá É comum Você era problema Te mata E você não é mais um Tá ligado Tá ligado Aqui eu vou rimando até o fim Pode fazer uma festa de criança Que o beijo do nego drama Vai ser trampolim Tá ligado Tá ligado Tá ligado Meu parceiro Eu não sou escroto Eu não sou trampolim Porque eu não me garanto Subindo nas costas dos outros Se liga no papo Mando no improvisado Batalha da aldeia Fechado com o tanque Porque eu honro Os melóis Brutolates São roçado Brutolates São satanical Mano que eu vou rimando Até de manhã Se eu pular nesse seu berço Mano eu volto alto Que eu trombo o avião da TAM Na moral mano Eu paro de ser idiota A mina pra te dar um beijo na boca Ela tem que começar lá do RJ E aí quebrada Estamos novamente em mais um dia Para um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas Nós podemos elaborar pra você Várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença Eu já vou agradecendo aquele like Que você já vai descer Pra ajudar nós Que eu tô ligado E outra coisa Nós estamos aqui pra analisar Os MCs mais rápidos do mundo Será mesmo que é certo A gente falar Os MCs mais rápidos do mundo? É claro Porque se o povo falar que é Porque é mesmo Não tem ninguém pra falar que não é Se não for do mundo Do Brasil Eu tenho certeza que sim Então aqui vamos Esse é só um detalhe A gente pula E aí no final do vídeo Vai ter salve viu Se quiser receber um salve aí ó Deixa aí nos comentários aí Que a gente vai estar mandando salve No final do vídeo Muito obrigado pela presença de vocês Bora de vídeo É nóis que tá